Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na soma pra eu poder tá contando Se você tem um sonho acredita e veste, isso é batalhada ou vem Batalha da Líder! Oh! 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 Cêlesiola! Oh! 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 Por isso meu mano que o tema é racismo Você tá ligado com o método que eu faço A cor da minha pele que eu me visto nisso Mano, cê caô, todo mundo já reparou Me olhou como o projeto afalou A cor da minha pele não me atrapalhou Só me abençoou, sou abençoado por Deus Calma, eu tô meio desencaixado Só que meu mano, pela minha cor Já falaram que eu estava errado Só que eu montei bem mais preparado Muito mais que eu fui forçado Minha mãe falou dez vezes melhor Porque por ser preto tô duas vezes acasado Irmão, na moral a questão é saber fazer Então melhor eu me acalmar Porque todo dia tenho que correr Tenho que trabalhar, tenho que me esforçar Tenho conta pra pagar E você acha mesmo que a cor da pele Que é o que vai me atrapalhar, não vai Por isso, irmão, que eu faço o dobro Eu sei que eu me esforço demais Dez vezes mais me parece um pouco Só que a culpa não é minha Porque o morro tá cheio Dez vezes igual pra ser melhor O problema é quem faz o primeiro E não deu, você não entendeu Por isso que eu vou continuar E é por isso, meu mano, agora ninguém pode me parar Até a cor da minha pele nada mais significar Porque é o ditado, ninguém pode parar Uma luz negra que nasceu pra brilhar É isso mesmo, direito de resposta Demolidor, do tema é racismo Joga a mão pro outro e vem Ooh, 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 ooh Oh, 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 oh. Rimas de 3, 2, 3, 2, 1, Rimas! Então relaxa, fica tranquilo porque nós é que tamo na pinta, eu não sou tipo nenhum, mas mas tipo ele, eu não sou racista. Mas não vou, Tô tá ligado, que é o represento Marielle, eu não tô nem aí, não tô vendo a coisa na sua pele. Eu não tô, eu não tô com o que forre, se eu tá ligado, se eu não morre, eu não tava ligado o parceiro, que ainda tô com o que eu não forre. Eu não sou racista, o freestyle é real Eu não sou racista, eu não sou policial Eu não sou racista, eu não sou policial Eu sou a cena, moleque Eu só sou um MC cego que passa a visão no rap Mas eu não sei se você entenderia Por que eu faço isso aqui todo dia Mas você tá ligado que o freestyle é surreal Eu também sou preto, pode me chamar de Nescau É isso mesmo, barulho pro primeiro round O tema foi racismo, o A-Raps começou Votem pra quem você acha que dissertou melhor, que foi melhor no tema racismo, certo? Barulho pra um só e com vontade, barulho pra quem gostou das imagens de A-Raps Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens de Demolidor Demolidor, 1 a 0, mas nada está perdido, meu Maná Raps, sabe por quê? Tudo que vai, volta Ninguém terminou Corrença É isso mesmo, o tema agora, o tema Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar um tema mil graus, mano Mano, educação, educação é o tema, certo? Quem começa agora é o Demolidor Toma aí o mic, certo? 45 segundos, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto O tema é educação E aí, DJ EOD? Vem, 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 vem Assim, ó, assim, ó Não adianta falar, já disse É necessário fazer Vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, 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 Tá ligado que eu sou sujeito homem, a educação já me tirou da fome Mano, calma, que cê ramela, eu sou pique, mano, eu cante Eu sou que a educação faz de mim Mas você tá ligado que a pessoa é o que a educação faz dela E eu canso o seu fim, eu leio um livro pra tentar aumentar meu nível E fico fazendo o freestyle aqui na levada Se você não foi educado, eu te eduto, te ensino como faz cima improvisada Tem mais, né? Tá beleza, tá? E aqui tem mais uma, eu faço improvisação Aqui não é o mundo perfeito, eu sou o pique platão Isso mesmo, direito de resposta a rap O tema é no cação, joga a mão pro até a mesma vai, tem a mesma energia Vem, vem, vem Um, 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 um Mas sem lembrar, fã do grito, educação, sabe por quê? Vai morrer ou vai matar, vai ensinar ou vai aprender? E você pode voltar? Eu vou encaixar Por isso, meu mano, eu tô estudando, eu tô lendo Você tá ligado, parceiro, que eu tô me letrando Eu tô me livrando de armas, me ergo de livro Por isso, você sabe que tá quebrada Mano, como MCC, assalto a moletada Sempre eu levo o rima, eu faço versos É assim que eu me estudo e tenho um universo Por isso, eu sou a Raps e sem hipocrisia Minha nota é sempre, a minha mente é a legemia Uma biblioteca inteira na palma da mão Ou seja, por isso, parceiro, que é construção Importância da educação e da disciplina O celular pra estudar e pra ver corte das minhas imãs Terceiro! 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 É isso mesmo! O Raps vai começar esse terceiro round São quatro rimas, dois, 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 sete Vamos jogar a mão por outra aí, joga a mão por outra aí, meus amigas Só quem tá vivo mesmo, só quem tá dançando na parada Se não perdeu nada com o rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas pra você ganhar alguma coisa, aposta, cê tem que fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? 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 Pra alguma coisa, cê precisa apostar pra vencer Só que, parceiro, eu apostei tudo o que eu tinha Afinal, eu não tenho nada a perder Ou seja, sempre tudo a ganhar Por isso, parça, cê olha os lados Só que eu sempre ganho essa aposta Cê pensa que o meu dado é viciado Só que, muita calma, parça Por isso, na praça, você sabe que eu nunca apanho Olha as estatísticas, você acha que o dado é viciado? Pois, os dados, parceiro, eu sempre ganho Mano, você tá sem sorte, eu faço sua morte Por isso, meu mano, desanima Eu te venço com rima O dado já apostou 1, 2, 6, 4, 5, 6 E caiu na quina Fica tranquilo, porque nesse freestyle eu sou verdadeiro Eu não jogo dado, eu só gosto improvisado Porque a minha vida nunca foi um jogo de estampuleiro Eu não sei se você pegaria Eu não sei se você faz as estatísticas Mas relaxa, porque aqui nesse freestyle nós é analista Eu fico analisando as minhas rimas E a sua também Mas você fica tranquilo, relaxa Que eu ganhei, então eu tenho Ah, tem mais uma? Relaxa, nem precisava Mas então fica tranquilo Que o demolidor te amassou e te amassava Não amassou, nunca amassou E é por isso, mano, que você não foi sagaz Só que a contagem da rima você errou É um jogo de estampuleiro É um jogo de estampuleiro Por isso, parceiro, eu tô te amassando na batida Eu não sou jogo de estampuleiro Isso é eu de Priscila Isso é o jogo da vida Isso é o jogo da vida Mas sério, tá ligado? Que nesse freestyle eu não sou freguês Você falou pra eu jogar pra trás Mas a vida é pique um tabuleiro de xadrez Você, tá ligado? Não se age Então fica tranquilo Que eu não dou vacilo E te deixa que mate Mas amanhã eu tô na festa que anda pra 10 É um jogo de estampuleiro Isso eu sei Só que no jogo de estampuleiro Eu fui inteligente Hoje é a história do pião Que se transformou em rei Aí é parceiro O que você vai falar? E é por isso, mano, que não limou nada Até por isso, atrapalhando a improvisada Te deixei que mate na minha primeira jogada Eu sou louvada Então você tá ligado que freestyle é consequente Eu não tenho a opção de andar pra trás O progresso é só pra minha frente Eu não sei se você pegaria Eu não sei se você entenderia Então já que você quis falar de xadrez Tenha um bom dia Um bom dia e companhia Só que eu não sou a sua companhia Porque eu não sou seu aliado É por isso, você que é com alto O H anda com o H E não vai pra frente E anda do meu lado Aí, parceiro, você entendeu errado Por isso, mano, que você é uma merda Entenda que é andar pra frente E andar pra cima Quanto maior o homem Também maior a queda Quanto maior o homem Também maior a queda, parceiro Então esse é improvisado Satisfação, meu irmão Vai, vou ficar do seu lado Mas você fica tranquilo Que é sem hipocrisia Você falou até de bom dia Mas o freestyle sempre foi minha companhia Ooooooo É isso mesmo, o barulho do presidente E o terceiro Hammer Meu grau, meu grau Nós só vamos passar pra próxima fase Certo? Então vamos pra votação rápido e rasteira Tenha consciência na hora de votar, certo? Quem começou foi meu parceiro a Raps Barulho pra um senhor com vontade Barulho pra quem gostou das imagi A Raps Computado, diferentemente Barulho pra quem gostou das imagi Demonidou A Raps A Raps Foi a próxima fase Um barulho pra demonidou senhoras e senhores Obrigado.